A deputada Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo, prestou depoimento hoje sobre um suposto atentado que teria sofrido em seu apartamento funcional em Brasília no último fim de semana. A deputada solicitou a abertura de investigação na polícia legislativa e chamou testemunhas. Eu indiquei como depoentes, incluindo meu marido que me socorreu, incluindo meu motorista que tem a chave de casa, incluindo o meu outro funcionário que veio de São Paulo e hoje está dormindo para me proteger dentro do apartamento. Ela disse ao portal UOL que enquanto prestava depoimento, um jornalista ligado ao Gabinete de Segurança Institucional do governo mandou uma mensagem para o celular dela, alertando que o GSI estaria organizando uma versão para o ataque à deputada. E ele me disse, Joyce, o GSI está procurando um carro porque eles vão soltar a informação de que você bateu o carro, você se quebrou numa batida de carro e estaria criando essa narrativa, olha a cabeça doentia. E aí eu avisei, inclusive, a polícia, eu falei, olha o meu carro, meu carro está intacto, se meu carro aparecer moído, quebrado, qualquer coisa assim, a gente já sabe o que aconteceu. Joyce se considera vítima de um atentado e nega as acusações que o marido teria agredido. Ela sofreu cinco fraturas no rosto e uma na coluna, teve dois dentes quebrados e um corte no queixo. A deputada disse que não se recorda do momento das agressões e que a última lembrança foi quando estava assistindo a uma série, deitada sozinha no quarto. Ao acordar, Joyce teria pedido socorro ao marido, que é médico, e dormia num quarto ao lado, onde ela afirma ter acordado. Em nota, a polícia legislativa, que abriu o inquérito, informou que as apurações têm caráter sigiloso, mas que está ouvindo pessoas e analisando imagens das câmeras do prédio, onde Joyce Hasselman mora. Procuramos o Gabinete de Segurança Institucional do governo sobre a denúncia relatada pela deputada, mas não tivemos retorno.